Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio da partilha azul. Eu vou ter que encontrar duas partilhas azuis aí dentro dessas partilhas e antes que eu encontre você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Uma e duas. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontrasse a partilha azul comenta like da partilha azul. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor do primeiro chiclete que a gente escolheu para fazer algodão doce. Vamos ver quem descobre. Preste bastante atenção no vídeo e vamos lá. Esse aqui está errado. Oh meu Deus. Meu Deus. Bota sim, só três, só... Tá bom, vai. Deixa eu ver esse aqui. Sim, pronto. Tá bom, vai. Isso aqui. Tá bom. Vamos ficar. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam lá com a minha família, é só procurar Família Velhote. Meu canal de jogos é Joga Velhote. Todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador. Então se inscrevam lá, galera, que é muito legal. Todo dia tem vídeo lá. E meu Instagram, para quem quiser seguir a Velhote, eu espero que vocês podem acompanhar um pouco mais de mim, ok? E hoje eu tenho aqui essa paleta com os chicletes mais estranhos e malucos do mercado. E aqui, ó. A gente vai transformar eles em algodão doce. Será que vai dar certo? A gente vai escolher vários para fazer um algodão doce. E bora começar com o primeiro. Bora lá. Então, pessoal, estamos aqui com a nossa paleta. Tem vários chicletes diferentes. Tem esse aqui, ó, de espiral de fita. Tem de band-aid. Tem essas pastilhas que viram chiclete. Tem de batata frita. Então a gente vai escolher para transformar. Então foram esses chicletes mais estranhos que a gente encontrou no mercado. Então bora começar. Vou começar com esse de band-aid de tutti-frutti. É o meu primeiro. Cada um pode escolher dois, ok? Então vamos lá. Puxa aqui. E eu vou colocar já dentro. Que é o meu. Já vai pensando no teu aí qual que tu vai querer. Pronto, ó. Primeiro já foi o meu. Agora qual vai ser o teu? Essa pastilha aqui azul. Pastilha azul. Então bora pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Uma colher delas. Aqui. Eu já vou pegando e colocando aqui dentro, ó. Coloca mais um pouquinho. Certo. Agora eu vou escolher, galera. Batata frita. Jogar umas batatas fritas aqui. Ok. E o último qual vai ser? O teu último. É esse de fita. Fita verde. É verde. É maçã verde. É maçã verde, eu acho. Então bora pegar um pedaço de fita e joga aí, galera. Olha aí. Então foi escolhido esse chiclete aqui. Então bora colocar o açúcar pra gente triturar. Beleza? Vou levar pra triturar e daqui a pouco a gente vai pra máquina. Olha aí, pessoal. O nosso açúcar triturado com os chicletes mais malucos e estranhos do mercado, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar 2,5. Bora ver se vai ficar bom. Tem aqui de maçã verde que eu não sou muito fã, né? Mas bora ver se o de maçã verde o sabor vai predominar ou não. Bora lá? Vai! Vamos ver. Primeiro algodão doce de hoje. Olha lá. O cheiro tá bom, hein? Vamos ver aqui. Como é que tá? Tá saindo? Senti o cheiro de espete dos frutos. Também. Parece que ia se predominar. Olha aqui. Quero pegar esse aqui no canso. E... Olha lá como tá ficando o nosso algodão doce com chicletes mais malucos do mercado. Olha lá. Tá bom, hein? Então, olha o resultado do primeiro algodão doce aqui. Tá meio estranho, né? Mas o que importa é o sabor. Assim que espero. Vamos ver a nota para esse primeiro algodão doce. A consistência dele tá estranha porque tem chiclete, né? Gostei. Maçã verde muito pouquinho, mas o predominant foi o tutti-frutinho mesmo. Senti o tutti-frutinho muito forte. Gostei também. Gostei? Bom, aprovado. Bora ver se vai ter um melhor que esse. Vamos escolher os próximos chicletes para o algodão doce. Vamos lá para o segundo algodão doce de hoje. Vamos escolher. Começa aí escolhendo o teu. Escolher o de fita amarelo. De fita amarelo. Esse aqui parece que é de tutti-frutinho. Eu não sei. Vamos escolher. Aqui um pedaço de fita, de chiclete. Ok. Vou escolher esse de band-aid de uva. Vamos puxar aqui, galera. Beleza. Próximo. O pastilha verde. Pastilha verde. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar essa. Esse aqui, galera, é para ser pastilha, mas na verdade é chiclete, viu? É uma pastilha que se transforma em chiclete. Por isso que a gente colocou aqui como um dos mais diferentes. Porque aqui é para esse que tem essa colher grande. Joga um aqui. Que isso? Está pegando. Nossa. Verdade, hein? Vou colocar alguns assim. Beleza. Parecendo um pedaço de presunto isso aqui. Certo. Agora eu vou escolher esse aqui de fita. Não sei do que que é, mas parece que pode ser de blueberry. Mais uma fita. E o último, qual vai ser? Já foi? Já tem quatro. Ah, já tem quatro. Verdade. Então bora com açúcar azul. Beleza. Agora vamos triturar para transformar nosso açúcar e bora lá. Vamos lá. Nosso segundo algodão doce com os chicletes mais diferentes do mercado. Vou colocar aqui duas colheres e... Ok. Vamos lá? Vamos agora preparar aqui. Três, dois, um e vai! Vamos ver se vai ficar bom, galera, o nosso segundo algodão doce de hoje. Vamos sentir o cheiro. Você sabe o cheiro de quê? Está ficando assim de blueberry? É, blueberry. E o quê? Vai dizer framboesa, mas... Framboesa, né? Eu não sei se é blueberry ou framboesa também. Que cheiro será esse? Porque a gente não sabe do que que é aquele, né? Pode ser framboesa ou blueberry, não sei. Pode ser tutti-frut também, porque tem uns que são azuis. Ah, é. Verdade. Mas acho que não. Está diferente o cheiro do outro lá. Ó. Pegando aqui. E vou criando a camada de algodão doce. Olha lá. Olha aí, pessoal. Está ficando. Sei que parece que não está crescendo. Olha o tanto é que ficou esse. Está com sabor bem forte. Esse aqui virou um mini algodão doce, galera. Por quê? Esse aqui, eu não sei. Acho que eu coloquei um pouco de açúcar, será? Ou um chocolate também, não sei. Mas dá para pegar aqui um pouco, não sei. O que importa é que fez, né? Olha aqui. Vamos provar. Eita, ficou com gosto de uva. Por quê? A gente colocou uva aqui. Está quase hora de uva. Não sei. Pode ser? Pode ser. Mas estava com um cheiro tão de framboesa ou blueberry que a gente nem sabe mais. Mas é bom. Gostei desse também. Está bom. Também está bom. Agora, vamos para o último. Agora, pessoal, vamos com os que sobraram. Esse aqui a gente já usou? Não, né? Não foi. Tinha um rosa, né? Ah, esse aqui eu não usei ainda, não. Vamos usar logo fita rosa. Ah, qual? Próximo. Esse aqui a gente não usou também. Ah, esse aqui a gente não usou. Deixa eu pegar logo esse aqui. Será que é de abacaxi? Não sei. Vai misturar aí os sabores. Qual o próximo? Esse aqui também não. E de fita, qual que a gente não usou? Maçã verde. E de morango também. Usou ou não lembro. E aí? Esse aqui. Eita, galera. Maçã verde, que eu não sou muito fã, mas vamos de... A gente já fez, inclusive, um vídeo só com esses aqui. Só que o de hoje é tudo misturado. Então, a gente é dos chicletes mais diferentes. Então, bora lá. Olha aí. Vamos ver se esse vai ficar bom também. Eu gosto de maçã verde. Vocês gostam? Comenta aí, pessoal, se vocês gostam de maçã verde. Então, bora lá. Vou levar na mão. Vamos para o último de hoje, galera. Nosso último algodão doce. Vamos ver se vai ficar bom. E... Dois e meia. Beleza? Agora, o palito, que eu esqueci. Vamos aqui. Bora lá. Três, dois, um, valendo. Vamos ver como que vai ficar o nosso último algodão doce com chicletes diferentes. Ó, tá fazendo já. Ah, esse aqui parece que vai fazer mais, hein? O cheiro eu não tô sentindo de maçã verde, não. Também não. Bora ver se vai ficar bom. Mas tem o cheiro de morango. Tinha algum de morango? Ah, tem, né? Olha isso aqui. Já fez muito, ó. Olha. Uma hora faz muito, a dona faz pouco. A gente não entende qual que é o critério pra fazer. Porque eu acho que ele tinha muito chiclete de frita, assim. Ah, é. Acho que é grande. Pô, pra pô, pra susto, né? É, e colocou um pedaço muito grande. Olha aí, galera, como é que tá. Olha aí, tá bom, hein? Fez um grande algodão doce. Muito bom, hein? Olha o tamanho, galera. Vamos agora experimentar o último algodão doce de hoje. Olha lá. Está bem fofo. Porque mais fofo com cara de algodão doce, assim, né? Uhum. Bom. Muito bom. Os três foram muito bons. Só que esse aqui ficou um gostinho mais fraco. E mais pra algodão doce. Acho que a gente deve ter colocado menos, eu não sei. Mas ficou bom também. Os três ficaram bons. Os três ficaram bons. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.